A cada som me cobro por mais sabedoria, mas nesse mundo sem sentido, por que minha música faria? Seria muita utopia viver de poesia num país onde pra cada três farmácia que abre, fecha uma livraria? Veja bem, cada um tem seu próprio painkiller, farmacêuticos também são drug dealers, E o que a gente canta no rap influencia os moleque, armas mataram o big pack e drogas, Mac Miller. Será que é nosso karma? Droga, festa, arma, de um lado a biqueira, do outro a extra, farma. Será que a rima é o fim da linha, um tiro na boca, ou será que no fim da minha te tiro da boca, a corda brasa? O fim do mundo se aproxima e se achando que pode salvá-lo na próxima rima, quando faz o mic check, tá atrás de like, check, enquanto chega na sua casa mais um Nike pack. Ah, tô pouco me lixando, vejo vários não importado que tão pouco se importando, o rap bem na foto pra você é uma selfie. Se preocupa tanto com o hype que nem escuta quando o gueto grita help. Salve, salve meus amigos, minhas amigas, meus queridos, minhas queridas. Eu não esperava, foi de última hora, fiz o convite pra esse cara aqui, velho, que faz uma coisa, mas não se trova, mano. Fábio Brasa! É nóis. Então qual que é a ideia hoje? Hoje, cara, são cinco rimas ideológicas absurdas na BDA. Cinco rimas de ideologia absurdas na BDA. A gente selecionou aí, cara, a produção fez um trabalho da hora, eu não sei também quais são, mas pra combinar com você vai ter que ser só aquelas rimas inteligentes, tá ligado, velho? Da hora, tô curioso, vamos ver. E como que você tá, Guerreiro? Projetos, assim, musicais, velho? Eu vi que acabou de sair um som com o Santi e faz parte do seu álbum novo, como que é? Esse som com o Santi é o primeiro single do meu álbum novo, que eu vou só lançar pra 2020, certo? Mas eu vou lançando uma música por mês, essa foi o Abre Alas, quem não ouviu, escuta lá, com o Santi. Chama Centauros e é um papo questionando a cena, me questionando. E o Santi aceitou participar antes dele anunciar, que ia se aposentar e tudo. Então acho que ele veio na música complementando as angústias que eu tava sentindo também quando escrevi o som, ficou muito foda. Caraca, velho, então tipo, ficou meio que atemporal realmente, o bagulho se enquadrou tudo certinho. Ficou, mano, muito verdadeiro, tudo ali que a gente tava falando. E aí é uma por mês, depois vem com o Lucas Carlos, com o Noggin, tem participação até do Pericles. Ô, mano, olha isso, família, cê é louco, tio. Vão os comentários que a molecada do YouTube gosta de falar, mais pesado que o Pericles em cima do Faustão, mano. Selo de qualidade, selo de qualidade notórios Pericles, porra. LC e Cante versus Todd e Mota, edição 107, mano. Já é uns caras de muita ideia já, né? É, a Todd, né, velho, tá classificada aí pra final estadual, mano. Presta atenção, o seu fim já resulta. Todd vai para a geladeira, depois de hoje cê vai precisar de uma consulta. É isso que cê precisa nesse combate, pois pra mim cê toma um chocolate. Cê fala que eu preciso de uma consulta, agora eu já vi que não é da multa, sua mensagem não faz jus. Já que eu preciso de uma consulta, espera bem sentado, igualzinha a fila do SUS. Mas espero sentado, tô na trilha, porque eu corro pra salvar minha família. Então já era, porque aqui eu também faço jus, eu faço versus pra quem está lá no SUS. Cê faz versus pra quem está no SUS, e também diz que você honra sua família. Mas se eu não vir aqui e colocar a minha cara como pus, quem é que vai em casa dar o leite pra minha filha? Uou, 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 uou. Pode que eu não vou falhar, então agora seu pensamento eu vou embaralhar. E pode pra que cê joga a toalha, quer leite pra sua filha, levanta do sofá e vai trabalhar. Só que eu trabalho com rap a semana inteira, mas mesmo assim mostra a realidade de toda mãe brasileira. Trabalha, trabalha, só aguenta a faleira, e um filho cansado só aposenta chuteira. Pode crer, mas você é uma zé ruela, realidade da sua é a mesma que a minha, só que eu corro por ela. Moro? Eu não sou fidete, eu danco o dia inteiro e a noite eu faço rap. Você corre, eu também corro, só que eu canto a minha dor. Eu corro com as minhas pernas e ele anda de andador. Eita porra! Aqui são dois monstros, né, velho? Tô de cante, isso é louco, velho. Sinistro demais. O cante eu vou fazer um som com ele também. Fiquei sabendo, cara, fiquei feliz, mano. Conexão brava, hein, velho? Bom demais, velho. Galera pediu muito, né, mano, nos comentários, marcando. O mais comentado era você e o Spinardi, mano, tá ligado? Da hora, da hora. Da hora, hein, cante? Nossa, pai, esses que foram esses dias, mano. Guinho e LJR versus Salvador e Victoria 012. Vai ver qual que foi essa pira, mano. Eu não tava presente na apresentação, eu tava no Amazonas. Eu não vou te atacar, muito menos falar que eu vou te matar. Na verdade, eu tô tipo o mensageiro de Jesus. Acho que na minha missão, na vida, é te salvar. Quando eu era pequeno, quem me dera ser uma frustralheira. Antes disso, eu tinha que pesar o peso da madeirite. Pra nunca cair com o peso que tinha minha goteira. Então, cê tá ligado? Nessa rima, isso é fato. Mas por que que eu vou querer a salvação de um MC que é fraco? Então, cê fala disso, dá pra você entender. É a rima e hoje venho amassar você. Cê não precisa querer a minha salvação. Sabe, mano, que nessa daqui eu faço pelos aneus. É que minha mãe me ensinou. Quando você grita aleluia, nem todo que grita vai pro céu. Então, pra mim, entende. Até porque isso é só um acrático. Todo mundo fala que pra Deus se vende. Deus é o caminho, o pastor é o pedágio. Cê tá no começo muito bem. Sabe, mano, que aqui eu não me apoio. Parabéns pro seu pai também. Que diferente do meu, não quis matar o meu sonho. Então, cê tá ligado, né? Cê não se esquece, é mesmo. Cê falou do meu pai. Porque é o teu, você nem conhece. Então, cê não proceder. Se ele te conheceu, não tem orgulho de ter um filho igual você. Por isso que ele deu o nome para mim. Leandro Sali Xavier Jr. Eu sabe qual é. O Xavier, ele deu do Chico. Mas eu vim pra ser do pagodinho. Então, chame de seu Zé. Aê. Isso você ramelou, meu mano. Sabe qual que é na sua caminhada. Isso é o motivo do Brasil. Está fudido. O cu que nós choram, você tá dando risada. Mano, o cara aplicou essas rimas pra uma criança de 12 anos. 12 anos, mano. A meninazinha, tipo, com o que que ela vai responder, tadinha? É, então. O cara já tem a vivência da vida, né? Mas ele foi bem na ideia, porque, tipo, se você apela pra zoar porque a pessoa é criança, aí você toma um sacode. Isso é verdade, mano. Eu lá te vi esse NJR, lá do ABC, mano. Nós fomos fazer uma batalha da aldeia versus Matrix. De tema. Mano, esse moleque foi pra final. Ele e o Rust Room, velho. Os caras bateu na aldeia lá, mano. Entendeu? Caralho. Eu falei, mano, os moleques têm ideologia, velho. Esse aí foi um pouco desafio que a gente perdeu, velho. Caraca. Mas a gente perdeu bonito lá, velho. Foi foda, velho. Os moleques são muito inteligentes, velho. Muito inteligentes. Refel versus Mota. Essa é antiga, hein? Nossa! Olha aí, ó. Edição 29, mano. O Refel tá magrinho. O Mota não tem. Não dá pra ver, mano. Mas não dá pra ver. Cadê ele? Cara, você dá pra ver o Yuri aqui, ó. Olha aí, mano. Pra você ver como que é a falta de estrutura que a gente tinha na época, né, galera? A mudança de qualidade de gravação de vídeo, de áudio, mano. Olha aí. Aí, então eu falo pra você a rima rala. Aqui é empala. Mas na minha frente de mano tem opala. Então, você tá ligado que a rima não atrasa. Tem dado no retrovisor que você tem dado em casa. Você citou, Rússia. Então agora eu falo. O pai abusa e você não sozinha não usa. Não é guerra fria, mas não é Estados Unidos. Eu faço a minha rima, meu verso que vem com o Pedro. Não é guerra. Até porque se fosse seu talento é vazio. Rússia, eu te mata, eu te executo a sangue frio. O papo é reta. Você não sabe aí das armas que estão secretas. Eu te mato. Hoje eu causo o seu fim. Vai ficar tão nervosinho da derrota. Vai ficar logo o Putin fazendo a rima. Agora a rima é sônica. Eu mato você. E agora nem sou bomba atômica. Você não é bomba atômica. Eu falo até o fim. Você não é bomba atômica, meu amigo. Você é Stalin. Você não é bom, tio. E você segura essa vida que você nunca sentiu. Fazendo a rima, hoje você perde o ar. Não sou bomba atômica. Hoje você me chama de bomba-kizar. E não. Vai estourar. Você não consegue. Você é Stalin. Não é isso não. Você é da faia. Vou chamar você de Nagasaki. Porque aqui você é cobaia. Então ninguém entende essa. Não é Chernobyl, mas a anomalia tá aqui e tá com pressa. Fazendo a rima. Vai pra cima. Tem um versos mudados, transformados. E sou mutante de Hiroshima. Caralho, velho. Foi muita referência histórica no bagulho, velho. Muita. Fala aí. Dá pra sumar umas cinco. Como que os caras falam de bomba? Cinco nomes de bomba diferentes, velho. Os caras começaram na Segunda Guerra Mundial. Foram até a Guerra Fria. Chegaram até... Fala aí, mano. Orra, muito bom. E essas batalhas, tipo, virou referência. Porque depois todo mundo usava essa rima de Putin. Todo mundo usava do Stalin, tá ligado? É, virou, tipo, registrado em cartório, praticamente. Porque todo mundo já falou assim, é, isso aí eu já ouvi, tá ligado? Decorada. A rima da zoeira qualquer um pode usar, né? Agora a rima do conhecimento é aquela rima diferenciada. Que aí você eleva o nível e alguns não conseguem chegar, tá ligado? Ah, eu não sou um D, eu não sou um D, eu não sou um D que consegue enxergar, não. Tô suave, hein, mano? Se eu for falar de história e geografia, mas manja até um pouquinho. Mas ainda vai colocar a putaria na história, tá ligado, mano? Não, mas é um jeito, cada um usa suas armas. A putaria tem o lado bom, porque também faz todo mundo rir, velho. É, isso aí. E fazer os outros rirem é uma arma poderosa pra ganhar batalha. Às vezes você mandou, dependendo do público também. É. Porque às vezes você mandou, eu lembro, quando eu comecei a batalhar, às vezes eu ficava bravo quando eu perdi a batalha, por causa disso. Falei, eu mandei várias ideias, os caras num gritou, o outro fez uma piada e ganhou de mim. Tipo assim. É foda, né, mano? Mas hoje em dia o público do rap, né, que assiste batalha é mais educado a prestar atenção nessas coisas. Olha o Dudu, olha o Nike do Galo. Olha, olha o Dudu. Nossa, mano. Tá igual o seu, o Valderrama, mano. Tá igual eu, o Valderrama, o Valderrama. O Valderrama. Tá mesmo igual o Valderrama, mano. Verso o John, mano. Nossa, o John é do Distrito Federal. Foi esse? Tava no face assim, com o bom pra caraca. Fala tudo, mano. Então, mano, eu vou te falar aqui. Eu sou o filho código, isso não é GTA, então não vem usar código. Entendeu como é que funciona? Hoje cê tá na beira do precipício e eu vim derrubar as estrelas. Isso não é GTA, mas sabe que tudo no time ataca roubando a lavada. Você falou para usar código, mas minha rima é decodificada. Você não vai entender nada. Sabe que agora tem fama, pode botar em quilo, pois a minha defesa é tipo do pentagrama. Sabe por que cê não passa de um otário? Você é fácil de decodificar igual o código binário. Entendeu como é que funciona? Cê é comum. Sobre código binário, ele é zero, eu tô um. Você é zero, zero, eu espero ver pra qualquer um. Mas na batalha hoje o código é dois a um. Pois dois rounds são meu, você vai ficar um babaca. Mas na verdade você é um zero a esquerdo, pois sua rima é fraca. Vê, você foge desse bonde. Hoje o código 061 te mata aqui no 011. Eu sou 027, assino um 121, mato o MC de internet. E até o outro lado eu vou abrir essa paquete. Te ensinando que o meu cristal é só um 5-7. Cada vez cê não é um 5-7, é feijão com arroz. Cê acha que é bom, tá louco? Cê é um puta 22. É que tem galera do Brasil inteiro assistindo, velho. 022 é a mesma coisa que C13 aqui, o número dos loucos. Quem é 22 lá no Rio de Janeiro é os loucos, tá ligado? Então tipo, é por isso que cê é uns 22, ele falou. Caraca. Então tipo, o número 13 aqui em São Paulo é o número dos loucos. Lá no Rio é 22, mano. Aí por isso que o jogo é esse. Aí acabou tirando no final, porque tava pau a pau, mano. Tava, mano. Nossa, LC versus Vick, mano. Dois moços, né? Nossa senhora. O Vick da velha escola, o LC da nova escola, né, mano? O que vai acontecer aí, mano? A cena é um só, o bagulho é coletivo. Vários moleque que mantém o rap vivo. Não é por track nem hostis, pronuncivo, mas me diz. Quantos faz o rap agressivo? Eu sei lá, irmão. Tem que parar pra pensar. Quantos meninos que tão parando pra traficar. O rap é agressivo, ninguém mais se importa. É que o pé dele é muito curto pra chegar com os dois na porta. Eu tô ligado, truta. Esparo as comporta. Rap na gel no pelo e mais em o que se comporta. É que tá ligado que nas linhas o interno. A crescidividade com o Eduardo, tá Deus, sobrevivo no inferno. Essa aqui é a parada. Minha roda é meia, meia, meia. E aqui é onde o hip hop vivo se semeia. Só que o meia, 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 meia. Em época de Nog. Tá cheirando um pó e virando o 9-9. É que o hip hop vivo se promove. Porque tá na Unip, nós mofa da Uninove. É 999, suave tu. Os cara que ganha dinheiro, esquece do rap e do blues. Essa que é a diferença, isso é literatura. Vai ficar rico, mas vai agitar a nossa cultura. Com a conta gorda e suas vidas boas. Eles não esquecem do dinheiro, eles esquecem das pessoas. É só que o dinheiro, o dinheiro todos lembram. Principalmente temer de um meluque na fazenda. E eles também esquecem das pessoas. Dizem que são reis, mas esquecem das coroas. É só que a diferença, meu mano. Minha mãe está comigo e o hip hop é esse principal abrigo. A única coroa é a de ouro humano. De quem pega a paz no Vaticano. Tô ligado, isso sim que é hipocrisia. Igual uma massa acefálica, cinza em periferia. Nossa, que emoção. As batalhas do Vick é só assim, né? Só vai na ideologia, mano. E ganha, mano. Mas quebra os malucos, velho. Isso é foda. Ele é bom em te deixar, que nem você falou, sem moral. Porque ele fala umas ideias tão fortes. Você fala, então eu não vou zoar ele. Porque ele falou coisas tão assim. Eu vou chegar zoando aí, seu otário. Tá ligado? Tá ligado, mano. Ele faz você se sentir mal de falar merda. Porque o rap é mais que falar merda. E aí ele fala tanta coisa. Quando ele pega o mic, você fala. No mínimo você vai ter que gritar mais que ele. Entendeu? E o LC chegou e me lembrou o MC. Da flow dele ali. A ideologia às vezes limita. Ela nos... Ela toma a frente da arte. E a gente é artista. Antes de tudo, né? A ideologia, como os políticos usam, né? Eles usam uma ideologia, muitas vezes, para legitimar ideias a favor do sistema e contra a gente. Então a ideologia pode ser usada de uma maneira negativa também. Acho que o próprio Mano Brown foi muito mais ideológico na época do Racionais. E hoje ele quer se libertar. Ele falou, não, eu quero pôr a arte na frente da ideologia. Porque o rap, acima de tudo, é uma arte. E a ideologia é mais uma ferramenta política que o rap usa. Então a ideologia tem que estar presente. Porque na essência do rap tem a ideologia, tem o cunho político. Mas eu acho que quando ela toma a frente da arte, ela engessa também o MC. Aí o MC só pode falar ideologia. Só pode dar aquela mesma ideia. E aí parece que fica algo limitante. Biloto vs Griot. Batalha da Escada, 17 de 4 de 2019. Batalha da Escada. Batalha da Escada é? Brasília. Brasília, já fui lá. Tá, porra. Vamos ver, vamos ver aqui. Bora, bora, tremero nas cabeças. Eu quero a instrução. Luta armada hoje não. Tô de lápis na mão. Mas aí, meu patrão, vamos só ficar ligado. Geral escravizado, a carteira tá assinado. Engraçado, são três meios que nós temos que trabalhar de graça. Pra comprovar a experiência de um ano que desgraça. CLT ou qualquer reforma. Enquanto isso, todo mundo tem um plano e não aborda. Não aborda, tá ligado? Vagaburido, se liga aqui. A gente vai, mano, aqui é em frente. Hoje a mente, eles prendiam o corpo. Hoje a gente é diferente. A corrente tá na mente. Você falou do livro, então. Tem que ter livro. E eu vou colocando o livro na minha mente. Porque o livro me faz ver o mundo de uma forma totalmente diferente. Se o populense colocasse livro no seu subconsciente. Com certeza a gente não teria votado nessa meta. Nesse maldito presidente. Rimas no peito, rimas pesado. Tá ligado, mano? Olha a ditadura. O governo prefere investir nas viaturas do que ficar botando gordura. E a cura, loucura. Todo mundo tá brincando. Enquanto isso, o tempo passa e vão nos enganando. A corrente na mente já começou a doer. Atualize sua corrente. Compre um chip 5G. Nanotecnologia a favor dos verme. Tá ligado, irmão? Olha a cor da pele. Tipo nanotecnologia daqui a pouco. Chip cerebral. Nova ordem mundial. Aqui no país do carnaval. Atenção. Ô soldado, caralho. Cê matou. Vai fuder. Essa família tava indo. Era puxar de bebê. Ô capital, foi maior. Eu só pulei de suspiro. O outro recruta que deu 79 tiros. Olha aí, mano. Que arrepiou, velho. Essa última frase foi a mais forte de todas, velho. Tipo... Caralho, deu uma desculpa pro cara que ele tava ligado pra avisar que ele tinha atirado das 80 atidas, tá ligado, velho? Tipo, colocou a culpa no recruta e falou que ele só tinha dado um que o outro tinha dado os outros 79, velho. Tá uma porra. Caralho, mano. Olha, Brasília, quando eu fui pra Brasília, eu passei uma semana lá, eu fui em todas as batalhas assistir e eu fiquei impressionado, porque a ideologia lá é muito forte, mano. Os MC de Brasília são muito avançados. Todas as batalhas que eu fui, eu fiquei impressionado com o nível e com as ideias, assim. Se ligue em todos os lançamentos que estão por vir aí do Brasa, se inscreva no canal dele aí. Saca o último lançamento com o Santi, como que foi o nome da música? Centauros, ideologia pura. Falando em ideologia, esse som é um pesado. Pra mente, pensando, galera. E, velho, vocês estão cientes da situação que tá acontecendo aqui no Tags, mano? A gente lançou um bagulho aí também, mano, que tipo, Bob é aleatório. Eu coloquei um pierce na tetinha aqui, ó. Os caras fazem eu colocar um pierce na teta, tá ligado? E os caras querem que eu coloque o pierce no umbigo, mano. É mesmo? É isso. É o desafio. Pierce no umbigo é só se bater 50 mil likes, tá ligado? Aí nós tá se vendendo. E o cabelo era quantos likes, o cabelo? O cabelo, cara, foi fruto de uma acumulativa aí de uns 500 mil likes. Somando os Tags BDA aí, ó, a gente juntou uns 500 mil likes aí. Caraca, que da hora, hein, velho? Então, velho, galera, comenta aí o que vocês querem ver acontecendo com o tio Bob. Que se, tipo, se nós tivéssemos decretando alguma coisa, você ia ter que fazer alguma coisa aqui também, velho. Brincadeira, mano. Brincadeira. Você é louco, eu sou louco. Um pierce no nariz, uma boleira. Mas é isso, galera. Queremos aí também, velho, de coração, mano. Ajude nós a chegar nessas marcas aí de likes, comentários, mano. Deem ideias de intro. Quem vocês querem convidados aqui. Esse cara aqui é um convidado que vocês pedem, ó, de muito tempo. Foi difícil trazer ele. Deu uma brechinha aí na agenda dele. Ele colou, mano. E tamo junto, velho. Tamo junto, obrigado, mano. Tamo junto. Quer deixar um recado aí pra galera, mano? Agradecer. Parabenizar pelo trabalho que a aldeia aí faz um trabalho na popularização do rap. Aonde eu vou, a galera me pergunta. E aí, o que você acha do rap na atualidade? Eu falo, o rap tá crescendo. Popularizando isso se deve às batalhas em grande parte. E vocês são aí um dos pilares dessa popularização do rap. Então é isso. Parabenizar o trampo. Quem quiser, se inscreve no canal do Braza. E escuta lá no Spotify as novas músicas que estão chegando. Yo, man. Mas participação pesada. Diz que tá vindo devagarinho. Mas vai chegar. Tamo junto, ó. Gratidão. Plum. Próximo. 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 Tchau, tchau.